A sessão da Câmara desta quarta-feira iniciou com os cumprimentos aos profissionais de educação física. Trabalhadores importantes e muito valorizados na atualidade, em razão de que repousa sobre esses profissionais a responsabilidade por manter o corpo humano em ação e saudável. Ensinar valores, como trabalho em equipe, respeito às regras e motivação, dentro de um contexto de trabalho voltado para a capacidade de reunir e ensinar técnicas e práticas das diversas atividades esportivas existentes. A Câmara Municipal, durante o mês de setembro, também deve abraçar a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e valorização da vida, com transmissões de palestras. A Câmara Municipal de Caxias se engaja à campanha Setembro Amarelo, uma campanha que conta com o suporte da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida, para conscientizar a população sobre o tema do suicídio, prática geralmente associada a problemas de depressão nas pessoas. Foi aprovado também uma indicação de que as farmácias agora possam informar aos caxienses, afixando informação de que alguns remédios vendidos também são encontrados gratuitamente no SUS. Outro projeto de lei de autoria do Poder Executivo também foi aprovado, o que institui o Plantão Social, programa criado em 2018, mas que começou a ser executado na Rede Municipal de Educação em 2019 e que assiste crianças, adolescentes, professores e familiares que integram a comunidade escolar, hoje presente em 50 escolas do município. Desde quando foi instituído o programa social, o programa Plantão Social no município de Caxias, ainda o ano passado, salve-me, senhor presidente, e essa matéria veio para casa, para essa casa e não foi votada. Retornou no primeiro semestre e eu, como presidente hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitei à Secretaria de Educação que a gente fizesse algumas, às vezes, aí eu faço aqui um parêntese, o nobre colega Mário Assunção, o vereador Mário Assunção, fez uma observação interessante, que a gente vê os problemas, mas tem que buscar a solução. E foi buscando a solução que a gente conversou com o advogado, representante da Secretaria Municipal de Educação, chamando atenção com relação às leis federais e estaduais, a que é de minha competência, hoje no papel, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, às vezes considerado meio cri-cri, mas é porque nós temos órgãos reguladores federais que podem vir a chamar atenção a respeito de um projeto desse. Fui atendido já no primeiro semestre, mas no segundo semestre agora fui atendido, o advogado esteve conosco, o Salve Gantá aqui na plateia também, conversei com ele pessoalmente, o projeto voltou para a Secretaria, foi feita a devida correção, e agora eu coloco aos meus pares e indico aos pares que aqui estão presentes pela aprovação desse projeto. Sem ressalvas. E aí E aí E aí E aí